Salve, salve galera, Rádio Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês, American Truck Simulator 1.37 né manos Hoje aí foi liberado esse novo caminhão aí, né, foi adicionado aí o Mac, né mano, a nova concessionária, a nova marca de caminhões aí que chegou no American Truck Se você tem o jogo original aí, é só ir na Steam atualizar seu jogo, lembrando que o game atualiza automaticamente Mas se você fez algum tipo de configuração pra não atualizar, é só ir lá na Steam lá, deixar o game atualizar É, eu tô aqui na cidade de... deixa eu carregar aqui que eu tô com alguns mapas ativados A gente tá em Yakima, tá, é a concessionária que eu encontrei, foi aqui nessa cidade, Yakima, tá É... e aqui tá o caminhão manos, tá top hein, ficou show E detalhe, já tem peca de som pro bichão hein, tá aí ó Já tem peca de som pro monstrão já, vou tá deixando o link aí da oficina Steam do peca de som Vamos dar uma conferida aqui na concessionária Pra gente dar uma bisoiada no... no... no truque aí mano Esse vídeo é rapidão mesmo, só pra mostrar o caminhão Ele vai vir aí nessa configuração, nesta, tem essa aqui também, tem esta É... veio com algumas pinturas bem da hora mano, tem as pinturas aí fixas né, padrãozinha mesmo Tem umas skins também que eu achei bem top Olha aí ó, caminhãozinho ficou invocado hein, ficou bonito mano, ó Chamas... Cochal mano, SCS mandando véio mano Lembrando que tem mais novidades esse ano né, vai, tem DLC nova chegando aí American Truck promete esse ano hein É... aqui tá o interior do caminhão mano, tem algumas opções aí que vocês podem tá colocando né Tem a opção sem o GPS Tem a opção aqui com a... com aquelas... as marcações das marchas ali né, do automático, do drive e tal, da ré Aí aqui já tem o GPS né, são duas opções com GPS aí Opcionais dele, dá pra você mexer no para-choque Colocar os retrovisores aqui na lateral e tal, dá pra mexer nessas paradinhas aqui Colocar cromado e tal né, sempre tem os cromos né véio Caminhão do American Truck tem cromo até no butico Dá pra colocar esse farolzão ali com a lateral pretinha ali, fica top Ahn... o paralama aqui também dá pra você trocar, dá pra colocar ele preto Os vidros também né, dá pra colocar padrão e deixar ele meio aberto ali e tal Aqui são aquelas luzes de marcação ali atrás Aqui vai sendo... as saias aqui ó Aí dá pra ter uma alça ali, dá pra colocar com e sem Tá vendo lá, assim fica mais top né Aqui é o... o lamirão ali né, trazer Com a marca do Mac ali Cachorrinho ali também, dá pra você colocar ele o Bulldog prata e dourado E é isso aí né, veio pra quem tem os packs de rodas do American Truck Também veio as calotinhas né, aqui ó Oficiais da Mac ali ó, dá pra colocar no detalhe ali ó, olha lá, aparece lá logo da Mac Volante, tem esse volante e tem outro aqui em cima ó, pretão E é isso aí galera, esse é o novo caminhão do American Truck galera Era o Mac, Mac Atom né, acho que é assim que fala O novo truque aí da SCS que foi adicionado aí no jogo, lembrando que não é mod Tá e agora é oficial, mais um truque aí no American Truck Então se você tem o ATS aí mano, é só atualizar o jogo E vai tá encontrando aí esse novo caminhão aí E no caso eu encontrei nessa cidade aqui, tá, em Yakima Se você não tem DLC ou não tem essa região aqui no mapa Mas acho que isso aqui nem é de DLC, mas se for, eu não lembro agora Mas se for, provavelmente tem outras cidades aí Se você encontrar eu deixo na descrição do vídeo aí Vou tá deixando o pack de som aí também na descrição Espero que vocês tenham curtido Rise Gamer, valeu, tamo junto, é nóis e daqui a pouco tem live Valeu, obrigado, eu fui!